Você tem dificuldade pra dormir? Ou acorda durante a noite? Ou quando acorda sente que não descansou o suficiente? Você pode ter insônia, um distúrbio que afeta 73 milhões de brasileiros. Salve, salve! Meu nome é Matheus Macedo. Eu sou o primeiro brasileiro formado em medicina ayurvédica lá na Índia, onde eu morei quase 7 anos e de onde eu fundei o Vida Veda. Como combater a insônia? Muita gente pensa que ter insônia é algo normal e que uma noite de sono mal dormida não faz mal algum. Mas a insônia pode estar ligada a outros problemas, como por exemplo, ansiedade, depressão e até problemas cardiovasculares. Ela pode se apresentar no início do sono, durante o sono, no fim do sono e na sensação de cansaço que você pode sentir ao acordar. Pra tentar entender essa questão, muitas pessoas me perguntam Matheus, qual é o tempo ideal de sono? E a resposta depende. O mais comum é a gente precisar de 7 a 8 horas de sono por noite. Por exemplo, se você pratica muita atividade física, provavelmente você precisa dormir mais do que uma pessoa que é sedentária. Ou se você tá doente, talvez você também precise de um pouco de mais tempo, né, de repouso. Crianças, mulheres grávidas ou lactando também são exceções a essa média. O importante é você entender se tá dormindo demais ou de menos, de acordo com o seu histórico. Quais são os sintomas da insônia? Bom, o principal sintoma da insônia, é claro, é a dificuldade pra dormir. O segundo sintoma de insônia é acordar muito cedo. E aí, nesse caso, tem uma divergência entre o que a sociedade considera muito cedo e o que o Ayurveda considera muito cedo. Isso porque no Ayurveda, a gente tem o conceito de Brahma Muhurta, que é por volta de uma hora antes do amanhecer. Esse período é considerado o horário ideal pra acordar, segundo os textos clássicos do Ayurveda. Então, quando eu digo acordar muito cedo, eu tô falando tipo duas, três da manhã, percebe? Porque Ayurvedicamente é normal você acordar, sei lá, quatro e meia, cinco horas. Acordar durante a noite, então, é outro sintoma de insônia. Assim como dormir a noite inteira e acordar de manhã cansada. O cansaço diurno e a sonolência são outros sintomas, assim como a irritabilidade, a depressão, a perda de memória, a dificuldade de concentração e a própria ansiedade. Ah, e por falar em ansiedade, se você se sente ansiosa com frequência, clica no link que eu vou botar aqui em cima. Eu fiz uma live especial sobre isso pra você. Quais são as causas da insônia? A primeira causa da insônia, sem dúvida nenhuma, é o estresse. Trabalho, família, compromissos, preocupações, afazeres de casa e a correria diária levam facilmente ao estresse na vida urbana. Em segundo lugar, o que provoca insônia pode ser, por exemplo, horários de trabalho e de estudo muito ruins. Meus pacientes contam que eles têm aula até, por exemplo, 10h30 da noite, fazem plantões durante a madrugada, respondem e-mail à noite. Sabe essas rotinas que a gente acaba levando pra muito tarde? Essas situações, elas são problemáticas, porque elas podem provocar insônia pela exposição excessiva a luzes e eletrônicos. Nesses casos, o ideal é tentar remanejar seus horários e desenvolver uma higiene do sono. Se você quer saber como melhorar o seu sono, eu tenho uma palestra incrível falando sobre isso. Vou botar no link aqui em cima e na descrição pra você. Os maus hábitos de sono ou uma rotina noturna ruim são a terceira causa da insônia. No Ayurveda, a gente chama isso de Rathri Charya. Rathri significa noite, Charya são seus hábitos. Comer muito e logo antes de dormir, por exemplo, é a causa número 4 da insônia. Outros fatores que podem causar insônia são os problemas, por exemplo, de saúde mental, algumas condições específicas, né? Ou o uso de alguns medicamentos específicos. Além disso, a gente tem três inimigos aqui importantes, que são a cafeína, a nicotina e o álcool. Eles podem afetar o seu sono bastante. A cafeína, por exemplo, atua nos nossos receptores de adenosina e por isso acaba bagunçando o nosso ciclo de sono. E tem gente que demora até 24 horas pra metabolizar a cafeína direito. É isso mesmo, o cafezinho que você tomou de manhã, ele continua fazendo efeito no organismo à noite e até o dia seguinte. Quer dizer, ele pode deixar a pessoa mais alerta, pode deixá-la também um pouco mais ansiosa. A nicotina também é um estimulante e tem um efeito parecido com o café no organismo. Já o álcool, que é visto como relaxante por muitas pessoas, acaba dificultando muito também o sono. Além de tudo isso, tem outros fatores de risco pra insônia. E a idade é um dos principais. Pessoas com mais de 60 anos têm uma propensão maior, por exemplo, pra insônia. No Ayurveda, essa é a fase da vida que predomina o vata dosha, como a gente diz. Ah, e outro grupo são as mulheres, né, que também têm mais probabilidade de desenvolver insônia do que os homens. Principalmente por causa das oscilações hormonais, inclusive, por exemplo, a menopausa, né, que é um período em que muitas mulheres acabam tendo insônia. Alguns momentos específicos do ciclo menstrual também podem afetar o ciclo do sono. Então, nesses casos, são as oscilações do vata dosha, na visão do Ayurveda, que acabam sendo causadoras da insônia. Estresse, doenças, problemas de saúde específicos e rotinas irregulares também são fatores de risco. E todas essas questões estão relacionadas ao desequilíbrio do vata dosha. Quer dizer, quase sempre a dificuldade de dormir está relacionada ao vata agravado na visão do Ayurveda. Não é só ele, mas ele é o principal. E se você quer saber mais do que é o vata dosha, o que pode causar um agravamento de vata, eu vou deixar um link aqui em cima e vou botar na descrição também sobre uma live que eu fiz só sobre esse assunto. Essa live é pra você, se você quer se aprofundar mais no Ayurveda. Bom, considerando tudo o que eu falei, regularizar os horários de trabalho e de estudo, comer sempre nos mesmos horários e fazer atividade física todos os dias já são considerados tratamentos, inclusive, pra própria insônia. Isso porque o corpo responde a ritmos. Então criar uma rotina ajuda a evitar a insônia. Quais são as complicações da insônia? A insônia impede o corpo de se recuperar do desgaste gerado durante o dia e traz problemas secundários, como, por exemplo, baixo rendimento no trabalho, sonolência, cansaço. Ou seja, quem não dorme direito tem uma vida abaixo do seu potencial. Seu tempo de reação também pode ficar mais lento, o que pode te deixar mais suscetível a sofrer acidentes, inclusive. A incidência de transtorno de saúde mental também é maior entre pessoas com insônia. É o caso, por exemplo, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Na verdade, não dormir bem significa prejudicar lentamente a sua saúde como um todo, porque também fica mais fácil desenvolver outras doenças crônicas. O motivo é que a ausência de sono leva à diminuição da imunidade a longo prazo, abrindo espaço pra que algumas outras doenças também apareçam. E na perspectiva ayurvédica, como é que a gente vai combater a insônia? Nidana Parivardjana, Shamanachikitsa e Shodhanaachikitsa. Bom, Nidana Parivardjana é a primeira parte de qualquer tratamento na Ayurveda. É aquela em que você remove a causa do problema. Por isso, o primeiro passo pra tratar a insônia é agir diretamente na causa da insônia. Ou seja, se a insônia é por você ter horários desregulados, você precisa ter uma rotina mais estruturada. Se a causa é porque você janta tarde demais, você precisa jantar mais cedo. Se a causa é o estresse, você precisa encontrar formas de gerenciamento eficiente desse estresse. E por falar nisso, eu fiz uma live ótima sobre como gerenciar o estresse com a doutora Regina Chamon. Clica aqui em cima e assista ela depois. Vou botar o link na descrição desse vídeo pra você também. Em seguida, vem o Shamanachikitsa, que é a pacificação dos doshas agravados. Dependendo do dosha, a gente tem vários alimentos e remédios que podem contribuir pra isso. Shodhanaachikitsa é o passo final. É a retirada dos doshas e toxinas do corpo por meio do Panchakarma. Nesse caso, o tratamento consiste principalmente em oleações do corpo pra facilitar a eliminação do vata agravado. Bom, se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar, inclusive, no Ayurveda, em como ele pode te ajudar a ter um sono de qualidade, se inscreve aqui no canal. Aproveita e aperta o sininho, né? Se você quiser, se você achar que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha com a sua galera. Todos os dias eu publico conteúdo novo aqui, às oito da manhã, que podem te ajudar a ter uma vida mais saudável. Você também pode seguir o Vida Veda em outras redes sociais, como o Instagram, no arroba Vida Veda Underline, no TikTok, no Facebook, a gente tem até LinkedIn, olha só. Eu vou deixar todos os links pra você na descrição desse vídeo. E agora me conta você, como é que anda o seu sono? E quantas horas você precisa de sono? Deixe seu comentário aqui no vídeo, que eu adoro saber mais sobre onde você tá nessa jornada de saúde. Obrigado pela sua presença e lembre-se sempre, saúde é liberdade. Eu tô falando de insônia e o maluco tá bocejando aqui atrás da câmera. Deu pra ouvir esse, bro? Cara, muito bom. Muito. Cara, foi em câmera lenta essa parada, isso não é normal, não. Desceu bem. Monique e nossas relações públicas tá aqui nos hidratando, indevidamente. O que é que é o seu albino? É um prazer resolveu.